Let's go! A gente tá atrasado um pouquinho, mas sexto ano dá certo, viu? Vamos embora! Então, pegue o livro pequeno de vocês de inglês. Eu passei a tradução da página 4, 6, 8, 10 e 12. Eu quero ver quem foi que fez nessa sala. Liguem as câmeras. Eu não quero ninguém de câmera fechada aqui. Eu quero que liguem as câmeras. Quem não ligar a câmera, eu vou pegar tirou de sala, viu? Se continuar com as câmeras fechadas, eu vou tirar de sala. Deixa eu ver quem mais vai vir. Ok. Você nem quer que tá falando aqui. É. É aqui nisso aqui. É. João, já tá preparado aí? Sim, senhor. Ok. 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 Calma, professor. Calma, ok. Liguem as câmeras, pessoal. Tô esperando. Peraí, professor. Peraí, nada. Isso já era pra abrir, as câmeras já tá... Já tá indo. É... Joãozinho? João Hóstio? Aí, diga... Diga a sua irmã que daqui a pouco eu tô botando os vídeos no YouTube pra ela ver a aula de geografia, viu? Não. A aula de espanhol é muito seguro. Espanhol? Meu Deus do céu, ele tá perdido. Que não é aula de espanhol? Onde é que tu viu esse espanhol? Não é tradução, é, professor? Não tem aula de espanhol hoje, não, menino. O quê? Ele tá perdido. Ué, ele tá... É tradução, é, sim. A página 6, né? Eu não lembro também, eu vou saber que eu fiz, faz técnico. É, eu tô bem, mas eu tô procurando pra você, eu acho. Tá, professor? É um ano que eu fiz, não é? É. 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 E aí, já? Oi? Ok, muito bem. Então, eu vou começar aqui. Eu quero que todo mundo abra suas câmeras. É o livro pequenininho, que quem não tiver o livro, é, vai ter, é... Vai, tá lá no Google Sala de Aula, que eu já botei faz tempo. E você... E vocês vão pegar. Aí... É, aí vocês vão pegar e lembrar que tá lá no Google Sala de Aula, viu? O livro é o pequeno, Davi, eu já falei, homem. Eu, hein? Olha aí o livro, a página aí do livro. Piauí Brasil, é a primeira página. Bom dia, professor. Oi, bom dia. Sim, professor. Eu, por exemplo, na perna, eu sei que ele tem que falar. Desculpa. Oi? Certo, mas tô aguardando. Então, olha... Começou sim. Quem disse que a aula não começou? Quem disse isso? Certo. Vamos aqui, então. Eu vou aqui pra página. Quem chegar atrasado... Aí... Ah, tá certo. Então, vamos lá, pessoal. Olha, eu pedi pra corrigir primeiro. Eu quero ver aí. Ravena, me mostre as suas traduções. Me mostre aí. Cadê suas traduções? Quais são as páginas? Também não sei. Eu não anoto as páginas, não. A arquitetura não tá tradução. Eu sei, gente. Eu quero ver. E a minha, olha... É a página 4, a página 6 e a página 8. Certo. Mas eu não sei onde tá o ver. Eu quero achar o ver. Eu não tô procurando, não. Tô achando, não. Tchau. Mas as pessoas são as minhas traduções. Certo. Eu vou pedir pra ler aqui. Eu vou pedir pra ser minha tradutora ou meu tradutor. Eu já vou começar com o Joãozinho Hóstio. Que ele vai aqui... Daqui a pouco começar. Viu? Ô, Davi Felipe. Mostra aí suas traduções. É isso que eu tô querendo achar e que eu tô conseguindo isso aqui. E cadê seu caderno? Tá aqui. Então você tá desorganizado no seu caderno, meu filho. Tá não. Porque eu vou usar aqui, ó. Ó, minha escolha é me direitinho, não olha. Certo. Tá certo. Eu não acho que não é curso. Eloá, cadê suas traduções? Tradução é do negócio. Do livro pequeno, da página 4, 6, 8, 10 e 12. Professor, eu não sei não. Pois você só tem até hoje pra fazer 5 horas da tarde. Você tá caindo muito no rendimento, viu, Eloá? Você tá caindo muito no rendimento, viu? Você tava indo muito bem, deu uma queda segura. Eu vou ligar pra sua mãe depois pra falar com ela, viu? Tá? A situação, você tá numa queda muito grande. Vai, tem que fazer hoje até 5 horas da tarde as traduções. Se não postar lá no Google Sala de Aula as fotos, as traduções. Até de quem fez, viu? Tem que postar as fotos lá no Google Sala de Aula, viu? De todas as traduções. Davi e Felipe, cadê suas traduções? Então, vai procurando aí que você deve, deve, né, que você deve tá achando aí. Vamos então aqui, Sara, mostra aí, Sara, as suas traduções. Essa é a página 4? Sim. Aí, essa aqui é a continuação da 4 e 6. Aí, 6 e 8. Aí, professora... Aí, a outra do 8. Aí, a do 10 e do 12. Essa é a metade do lado 10. Certo. E a 12? Tem, só tem até hoje. Se não terminar, não postar lá, vai ficar com nota baixa, viu? Ah, eu vou fazer até hoje. Certo. Aí, a metade da do 10. Mas, eu já postei a da 4, 6 e 8. Certo? Certo. Aí, vamos lá. Débora Aventura, cadê suas traduções? E aí, o Brasil? É, peraí. Esse aqui, acho que é da página 4. Não sei se da página 4, mas acho que é da página 4. Então, eu vou ver se tu... Pelo e Brasil, eu fiz. Não, eu vou ver, mas... Peraí, sim. E aí, peraí. Também tem mais. Cidade 2. Certo. Mostra a outra. Tem mais? Tem. Tem. Maria Carolina e Andriele. Liguem as câmeras. E Luque e Miguel. Sim. Tem também, bom dia, sua viajante. Tem que ligar a câmera, senhor Antônio. Também, a gente, a gente, a gente, a gente... Também, fiz. Peraí, fiz. Pronto, tá. Esse, a gente, a gente, a gente... Estou visitando Nova Adela e faz tempo. Eu mandei fazer... Peraí, Brasil. Tá certo, mas eu vou aceitar aí, vá. Tá. Eu acho que é só isso, meu irmão, ou se não, tá aí outro caderno. Pronto, eu vou passar aqui. Se não tiver nenhuma dessa, você tira a print e vai traduzir e postar no Google Sala de Aula. Carol, Carolina, Maria Carolina, mostra as suas. Esse é da página 4. Sim. Esse é das primeiras. Tá 8. Hum. Tá 10. Tá 8. Ok. Aí, ok. Eu quero a câmera ligada, viu? Antônio, é Ingrid. Mostra o seu, Ingrid. Tá certo, peraí. Deixa eu tirar o... Esse daqui é da página 4. Aí, esse daqui é da página 3. E aí. O que eu tenho que fazer até hoje, viu? É, Antônio, Antônio. 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 Abra a câmera. Andriele, abra a câmera. E é 1 E é 2 E eu vou tirar de sala E é 3 E é 3,1 E é 3,2 É 3,3 E é 3,5 Vou tirar de sala Certo, Ingrid Ok Ok, tá certo Não respondeu Tchau, Antoniel Tirando de sala Andriele Andriele Vou tirar também Depois você volta Pronto Aí vamos já então Aí vamos aqui Joãoóstio Let's go Let's go Vamos lá Let's go Tá, vamos aqui Translator to me Ok? Ok Did you understand Did you understand? Yes or no? Translator? Não Você sabe o que é translator? Não É traduzir Aí vai Ok Ok Let's go Let's go Vamos lá Let's go Yes Ok Translator to me É traduza pra mim Translator to me João Ok? Ok Piauí Brasil Page 4 Page 4 Page 4 Page 4 Piauí Brasil Tá nessa tradução? Yes Ok Aí eu vou falar a frase em inglês E você vai traduzir aí Viu? Certo Então vamos lá Et custom Et custom O título Significa o que? Não, 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 não Et custom Faltou o título aí Viu? Bota aí Na alfândega Ah Com o título, né? É Na alfândega Let's go Certo Bem Bom, pessoal Esse é o dia Um dos meus Vídeos Login Que eu decidi De mostrar Minha Chegada No Piauí Brasil Translator, por favor Bem, gente Esse é O meu vídeo E eu decidi Mostrar a vocês Minha chegada No Piauí Para você Ok Perfeito Boa tarde E o seu passaporte Por favor Boa tarde Seu passaporte Por favor Aqui Aqui O seu Qual é o seu nome? Olá Meu nome Eu sou Tina Traveller Eu sou Tina Traveller Quanto Quanto Você Plane Para Estar Quanto Tem Você Plane A Ficar About Two Weeks É Aproximadamente Duas Temanas Pois é Eu quero Você Estudando Inglês Porque Quando Eu For Para Europa Você Vai Vou Eu Vou Contratar Você Para Ser Meu Tradutor Viu João Óstio Você Vai Ser Quando Eu For Para O México Viu João Aí Quando Tiver Quando Tiver Com 20 Anos Aí A Gente Aí Eu Vou Contratar Você Para Ser Meu Tradutor Eu Tenho Que Estudar Inglês Viu Combinado Tá Certo Aí A Gente Pede Autorização Da Sua Mãe Aí Quando Você Tiver 20 Anos A Gente Vai Você Vai Ser Meu Tradutor Vou Pagar Você E Você Vai Traduzir Para Mim Aí Vamos Lá Então Até Minha Aqui About Two Weeks Duas Semanas Cerca De Duas Semanas Business Ou Please Sir Trabalho Ou Lazer Please Sir I Really Want To Visite Serra Da Capivara National Park Pra Eu Realmente Quero Visitar O Parque Nacional Ok Here Is Your Passaport Ok Aqui Estão Do Passaport Oh Thank You Sir Obrigado Sir You Are Welcome Young Lady De Nada Ok Ok Muito Nós temos aqui, ó, Serra da Capivara, página 5. Vamos fazer esse exercício, viu, João? Aí, ó, página 5. Eu acho que a gente já fez, mas eu vou botar de novo. Serra da Capivara, National Park, is a UNESCO World Heritage Site. It is formal for its caving panties. Some of them are more than 25,000,000 years old. Então, a Serra da Capivara, ela é um parque nacional da UNESCO, da... Esqueci o nome. Patrimônio Mundial, Patrimônio Mundial da... Patrimônio Mundial da Humanidade, né? Ela é famosa por suas cavernas, pinturas rupestres, aliás, nas cavernas, né? Pintura das cavernas, pinturas rupestres. Algumas têm mais de 25 mil anos de idade, certo? Aí, as perguntas aqui, ó, bem facinho. Pra quem não tem livro, vai ter que pegar e... Deixa o carro passar aqui. Quem não tem livro, vai pegar e copiar a pergunta e resposta, viu? The Colors of Brazil Flag R. As cores da bandeira do Brasil são... Yellow... 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 É... Verde e amarelo, né? Eu comecei com amarelo. Verde e amarelo... Blue... And... Branco. E branco, né? Pronto. É, branco das estrelinhas e do negócio de lá. É, isso mesmo. White. Certo? Então, aí, vocês... Eu não vou esperar vocês copiarem, não, viu? Eu vou fazer já a resposta. Isso. Não é pra postar mais no Google, na sala de aula do... Não. O print que você tirar, não posta mais lá no grupo, não, viu? Quem quiser ver o vídeo no YouTube. Tá enche... É, só o da chamada. É, só o da chamada. Certo? O que o senhor mandava. Isso. Então, ó... Serra da Capivara National Park is in Piauí, Brasil. It is famous for it. Aí, a Serra da Capivara, o Parque Nacional da Serra da Capivara no Piauí, Brasil. Ele é famoso pelo quê? Pelas Cave Paitings. Aqui, ó... Ele é famoso por causa disso, ó. Aí, essa é a resposta daqui. É pra ver isso, professor? É claro. É claro. É claro. Se a resposta aqui tá no livro. Quem não tem o livro, quem não tem o livro, vai copiar pergunta e resposta. Aí, aqui tem o... Você tá entendendo, João Óstio? Sim, senhor. Tá entendendo tudo. Aí, quando o número dois tem aí, ó... Colocar o is duas vezes aqui nesse texto de baixo. O I am, o are e o my. Então, é... Vocês vão botar aqui, o I am, o I, o Y, um apóstolo e um M. I am. I am. I am in Brasília to visit Serra da Capivara National Park. The park is... Segundo aí é is. The park is amazing. Animal... Animals are... Are... Are everywhere. And the vegetation... Vegetation is. Certo? Vegetation is. Aí, o segundo is. Já usou o segundo is aqui, ó. É just incredible. But the most beautiful things in the park are the cave panties. In my... M-Y significa my. My opinion. Certo? My opinion. My opinion. Certo? Don't forget to subscribe. Love Tina. Ok? Então, ó. Fica assim. I am. Fica is. Fica are. Fica is. E fica my. Ok? Então, olha. Me sigam eu viajando pelo mundo todo. Agora, eu estou no Brasil visitando a Serra da Capivara. Certo? O National Park. O parque é surpreendente. Os animais são muitos, né? Em todo canto. A vegetação é muito incrível. Mas o mais bonito no parque são as pinturas rupestres. As pinturas nas cavernas, em minha opinião. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Love Tina. Ok? O love quer dizer amável, né? Amor, sei lá. Aí, embaixo, tem que completar também com... Sim, tira aí o print já dessa aí. Lembrar que tem que fazer esse exercício hoje à tarde. A tarefa de casa. Aí, aqui, agora. Aí, olha. Tem uma entrevista na Serra da Capivara com o turista. Com o guia turístico. Aí, Tina diz assim, hello. Aí, como é que ele vai responder? Ele vai responder, hello. Very welcome. Quando a gente fala hello, a gente responde como para outra pessoa. Hello. Então, bata aí, hello. A primeira resposta é hello. Certo? Que é olá. Ok? A segunda resposta, ele pergunta... Tina pergunta assim, what's your name? Aí, qual é a resposta que tem aí o nome do entrevistado? My name is... My name is... My name is... My name is... Muito bem. My name is... José Silveira. Muito bem. Essa é a resposta. É agora, vamos para a terceira. Aí, ele pergunta... Are you a tourist here? Aí, você é um turista aqui? Aí, ele diz o quê? Yes, I am... I am Brazilian. Não. Ele não está perguntando a nacionalidade dele? Não. Ah, não. Não. É no. I am... I am... I am a touristy guide. Ele é um guia turístico. Ele não é um turista. Ele é um guia turístico. No. I am a touristy guide. Are you from Brazil? Aí, qual é a resposta, Ravena? Aquela que você deu ainda agora? I am... Yes, I am... I am... I am Brazilian. Ok? I am Brazilian. Deu para acompanhar aí, John Osteel? Thank you. Ok. Aí, ela... Ok, success for you and thanks for the interview. Aí, ele diz o quê? You are welcome. Muito bem. You are welcome. Viu? You are welcome. Aí, olha, vocês, quando crescerem, vocês têm que estudar bem muito inglês, porque as pessoas vão precisar de vocês para quando elas viajarem, né? Aí, vocês traduzirem. Aí, vocês são contratados para traduzir as coisas. Tem que estudar inglês. Viu, João? Viu, Ravena? Certo? Tem que estudar inglês, espanhol, certo? Para que as pessoas, quando vocês crescerem, vocês traduzirem. Vocês traduzirem filmes, né? Muita gente pede para a pessoa traduzir os filmes. Aí, contratam... Contratam pessoas para traduzir os filmes, viu? Tá certo? Não, dublador é quem dubla. Tradutor é aqueles quando tem legenda aí embaixo. Ah, entendi. Entendeu? Aí, a legenda aí embaixo. Aí, ó. Geogital, Guiana. Guiana é o país aqui, acima do Brasil. E Geogital é a capital. Aí, eu vou pedir para a minha tradutora, Ravena, ela pegar e traduzir para mim, assim que eu falar o texto. É, ok, Ravena, let's go? Então. Checking in at the hostel. É, depois de Ravena é você. Desliga aí, o microfone tá dando microfonia. Eita, Jesus. Aí, vamos lá. Checking in at the hostel. Certo? É. E aí? Lê aí, o... O... Eu? É, Ravena. Certo. Eu leio o inglês na professora. Não, em português. Você é a tradutora. Aí, eu primeiro leio o inglês e depois eu traduzo? Não, eu vou ler em inglês e você vai traduzindo. Deixa eu ver se eu sei. O título do texto é... Checking in at the hostel. Qual é a tradução? Ravena? Essa daí eu não sei não, professor. Acho que eu não copiei esse texto. Eu vou copiar. Como assim? Tu não disse a que tinha feito? Isso é a página 6. Ele tinha faltado a terminar mais. Então, eu vou pedir pra outra pessoa. Vamos, é... Vamos, é... Eloá. Veja aí qual é o texto que você tem aí, ô Ravena, pra gente fazer. Qual é o professor? Você tem o da página 6, Ravena, traduzido. Da página 6. Daquela página 1, a primeira que eu pedi. Não, essa página aqui. Não, essa daí eu vou copiar. E a página 8? E a página 8? Que eu vou passar daqui a pouco. Você não fez nenhuma tradução, Ravena? Você disse que tinha feito. É o quê? Eu disse. Você disse que... Você disse que já tinha feito tudo. Só faltava a última. Então, só botar mais, viu? Então, a página 8 você tem. 3% Cuidado pra não me enrolar, viu? Se você vier me enrolar, já sabe, viu? Não, não venha... É, não venha... Porque, olha, tem essa. Tem a página 8. Tem a página 10. Tem a página 12. Ô! É o quê? Eu vou querer aprender mais simples. Eu tenho essa, professor. Você tem essa? É, eu tenho essa que eu fiz, ó. É da página 6. Eu acho que é. Acha que é? Como assim que acha que é? É porque eu não sabia o nome das páginas. Mas você tem que botar a tradução da página 6. Tradução da página 8. É o mesmo texto que tá aqui na tela? Não, esse daí foi aquele que a gente leu um tempinho atrás agora. E o outro próximo texto? Ah, eu disse que eu ia fazer, professor. E o da página 8? Eu não sei qual é, professor. Deixa eu ver, mostra aí. Agora eu fiquei na dúvida se você fez ou não fez. Mas eu acho que você não fez. Eu fiz que é o do Piauí. Piauí Brasil, tá certo. Aí eu falei que foi a continuação. Aí a partir daqui eu só fiz as outras atividades. Então você não fez as traduções. Você disse que tinha feito as traduções. Professor, mas eu disse que eu tinha feito essa tradução. E que eu ia fazer as duas. Não, você disse que só tinha feito. Só faltava uma, Ravenna. Eu escutei daqui. Eu tenho ouvido muito bom, viu? Então, professor, não sabia que tinha a página 8. Pois é. Anote aí na próxima página aí. Bota ali na próxima página branca. Na próxima página em branca aí. Eloá, vamos lá, Eloá. Bota aí, tradução da página 6. Bota aí, tradução da página 6. Pula outra folha. Bota aí, tradução da página 8. Certo. Só a outra folha, Zé? Não, cada folha é uma tradução. Certo. Eu não estou vendo que estou passando as folhas, não. Tradução da página 8. Tradução da página 10. Na outra folha. Certo. Tradução da página 12. Pronto. Então, hoje à tarde, você vai pegar o livro pequenininho, que está lá no Google Sola de Aula. Vai copiar essas páginas aí desse texto e vai fazer a tradução e colocar a foto lá no Google Sola de Aula. Vou postar ainda hoje. Tá certo. Vou esperar. Se não postar, eu ligo para você, viu? Pode ir aqui, né? Eloá, vamos lá, Eloá. Desculpa, viu, professor? Tá certo. Vamos lá. É para traduzir já? É. Qual é o significado disso? Check in at the hostel. Não sei o que eu disse. Oxi. Aí, vamos aqui. É. Você não fez a tradução, não? Nenhuma tradução? Não. Pois aí, vou pedir para outra pessoa. Sarah, você traduziu, Sarah? Antônio, ligue a câmera, viu? Se não ligar, vai sair da sala. Sarah, oi. Você fez a tradução da página 6? Sim. Então, vamos lá. Você traduziu o título, Check in at the hostel. Traduzi. Então, vamos lá. Eu vou falar a frase em inglês e você vai botar a frase em português, viu? Certo. Então, Check in at the hostel. Fazendo check in no hotel. Muito bem. Oi, eu tenho uma reserva para uma 4-bedded room com um banho. Olá, tenho uma reserva para um quarto. Olá. Um quarto, quatro camas e banheiro. Ok. Olá e bem-vindo ao nosso hostel. Name, por favor. Olá e bem-vinda ao nosso albergue. Nome, por favor. Eu sou Tina. Sou a Tina. Ok, Tina. Deixe-me just check in your reservation. Here it is. There is an air conditioner in every room and we have laundry service too. Breakfast is served from 7 to 10 a.m. We hope you enjoy your stay. Ok, Tina. Deixe-me verificar sua reserva. Aqui está. Todos os quartos têm ar condicionado e também o serviço de lavadeira. O café da manhã é servido das 7 a 10 da manhã, 10 horas perto. Esperamos que você aproveite a sua estadia. Ok. Aí vamos lá então. Que lugar você recomenda para uma visita aqui em Giorgitão? Isso. Eu recomendo que você faça uma camada na rua Main Street. É uma melhor maneira de conhecer a cidade. Eu recomendo fortemente que você tenha um passeio na Main Street. Na rua Main Street. Na rua Main. Na rua Main. Rua principal. É uma ótima maneira de conhecer a cidade. Ok. Olá. Olá. Meu próximo vídeo estará lá. Muito obrigado. Ótimo. Meu próximo vídeo estará lá. Muito obrigada. Não tem problema. Sua sala é 606. Aqui está sua chave. Bem-vindo ao Giorgitão. Não tem problema. Seu quarto é 600 e seis. Aqui está sua chave. Bem-vindo a Giorgitão. Ok. Muito bem. Você traduz muito bem. Vamos para a próxima página. Que é a página 8. João Osteo. Translator, por favor. Ok? Você está entendendo? Ok. Ok. Port of Spain. Page 8. Trinidad em Tobago. Você está nessa página. Page 8. Página 8. Sim. Aí vamos lá. Take a Taxi. Pregando um Taxi. Excuse me, sir. Comentendo, senhor. Sim. Sim. Onde estão os Taxis? Onde estão os Taxis? Os Taxis estão lá. Os Taxis estão ali. Por favor. Você pode levar minhas bolsas para o Taxi? Por favor. Você pode levar minhas bolsas para o Taxi? Claro. São 3 dólares, senhora. Claro. São 3 dólares, senhora. São 3 dólares, senhora. Aqui está. Muito obrigado. Por favor. Você é Trinidadian? Trinidadian? Aqui estão. Muito obrigada. A propósito. Você é Trinidadian? Sim, eu sou. Sim. Eu sou. Essa é a tradução da página 8. Depois eu vou fazer os textos com vocês. Essa é a página 10. Ô, Maria Carolina, você fez a tradução da página 10? Antônio, ligue aí a câmera, Antônio. Se não, eu vou tirar você de aula. Segundo aviso. Maria Carolina. Ô, Maria Carolina, fale, mulher de Deus, que eu estou aqui, estou perguntando. Maria Carolina, já estou quase gritando. Você fez a tradução ou não? Sim. Eu posso, então, falar em inglês e você passar a frase para português? Posso. Então, vamos lá. Essa é a página 10, viu? Primeiro, Kingston, Jamaica. Aí tem Meeting Local People. Qual é a tradução disso? Maria Carolina. Maria Carolina. Maria Carolina. Vai lá, Joãozinho. Senão, a gente vai sair daqui de 1 da tarde. A página 10 aí. Meet your local people. Conhecer pessoas locais. Oi, eu sou Tina. Oi, eu sou Tina. Olá, Tina. Eu sou Zig. Onde você está? Olá, Tina. Eu sou Zig. E você? Eu sou de São Francisco. Eu sou de São Francisco. Califórnia. Califórnia. A Asani também. Oh, Califórnia. Outra é em São Ará e usa bem. Ok. Sim, é. Sim, o que é? O que é isso? O que é isso? É o meu bongo. Eu estou com ele todos os dias. Legal. Você pode tocar agora? Legal. Claro. Claro. Você gosta de música? É... Claro. Você gosta de música? Sim, eu gosto. Eu amo música. Eu amo música. I play reggae music. Eu toco reggae. Ok. Ingrid, tu fez a tradução da 12? Eu, professor, fiz a da mesma que eu... Isso é o que eu acho que eu cortei. Certo. Você fez a da 10? Eu fiz. Quem foi que disse que fez? Maria Carolina. Carolina, você fez? Maria Carolina. Sim. Então, eu vou falar a página... O texto em português... Em inglês. Você vai falar em português. Tina is hungry. San Juan, Puerto Rico. Tina is hungry. Qual é a tradução, Maria Carolina? Do título? Ai, mas eu vou falar em português. Bota aí o título. Ah, então Tina está faminta. Bota aí o título. Tina está faminta. Posso agora falar em inglês? Você botar as frases em português? Falando? Sim. Desculpe, eu posso ter o menu, por favor? Com licença, posso ficar com o cardápio, por favor? Sim, aqui está. Sim, aqui está. Qualquer coisa para beber? Sim, aqui está álcool para beber. Sim, um álcool para beber, por favor. Sim, um álcool para beber. O que é sobre o cardápio, por favor? E dá um álcool para beber. Será que dá um álcool para beber. Tem um álcool para beber o cardápio, mas eu acho que eles estão no final do caminho. Uma salada, por favor? Uma salada, por favor. E para o cardápio principal? Sim, para o prato principal. Cão de salada, por favor. Branco agridoso. Ok, polo agridoso. O que é sobre o arroz com doce para o deserto? Ok, franco agridoso. E que tal um pouco de arroz doce? É, perdão? Perdão. Um pouco de arroz doce. Um pouco de arroz doce. Ok, eu vou tentar. Ok. Muito bem, bom. Eu vou voltar de volta, senhora. Muito bem, muito bem. Olha, quem não fez as traduções, tem a tarefa de casa fazer essas traduções desses textos. Posso estar lá no Google Sala de Aula, viu? Um bom dia para vocês. Desculpa o horário, que eu tive muita coisa para fazer. Tchau vocês. Obrigado. Vocês estão nota dez. Tchau, gente. Tchau. Tchau, João. Bom almoço. Até amanhã. Amanhã, a primeira aula é de quarta-feira. Espera aí. É de matemática, oitavo ano, viu? Certo? Aí, pronto. É só isso mesmo. Tchau, João. Para você também. Tchau. 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 Obrigado.